A quadrilha vem de HTV presentando os traficantes Que só me fecha com comandor só traçante Várias matragas só pra pum Pede, pegue, pegue, peço se leva bala de dum-dum Bota a cara, quero ver passar dos portão Porque o primo tá desesperado de troque na mão Não quero que brote as viatura, mas se prota tá normal Nos lábios da polícia é só tiro de parafão Na boca, neguinho, a vida é louca O que se importa agora se ele se invade tem que trocar Na boca, neguinho, a vida é louca Mete bala e neguinho vem de a cá Oi, vem de a cá, vem de a cá, vem de a cá Na biqueira eu tô forte em mente, se eles tenta brotar Vai morrer, vai morrer, vai morrer, morrer, morrer Bota a cara, agora a bala vai comer Oi, vem de a cá, vem de a cá, de a cá, de a cá O comandante, o tenente, se eles tenta brotar Vai morrer, vai morrer, brotar na PTB Bota a cara, agora a bala vai comer Nossa quadrilha vem de um ponto hoje Representando o assaltante Que fecha com o primeiro comandor Saudaçante Várias fachadas de tom, tom Com o médico que não deu boca Eu me custo a clac, clac, buf Bota a cara, é bom tu se jogar no chão Porque o neguinho já vem chegando FURU bleu na mão, não quero liberta de aturar Mas o que? Não vai lidar De pá, 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 pá De tocar é só na cena LOKA Oi, não tem volta Cora belice a de tem que trocar De tocar Vai, só destrava agora o bico e vem já cá Vem já cá, vem já cá, vem já cá, já cá, já cá Nascer eu tô fortemente, se desacreditar Vai morrer, vai morrer, vai morrer, morrer, morrer Hoje são tasarmo, então a bala vai colher Vem já cá, vem já cá, vem já cá, já cá, já cá O vídeo vai diferente, se desacreditar Vai morrer, vai morrer, vai morrer, morrer Bota a cara agora, a bala vai colher Bala, 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 vai colher